A versão online do Diário de Notícias publicou hoje, durante algum tempo, uma informação sobre esta mesma sondagem exclusiva que acabou de ver para a TVI, para o Rádio Clube. O jornal interpretava e revelava os dados desta sondagem, dizendo que os seus resultados tinham sido divulgados pela TVI. Ora, a TVI ainda não tinha divulgado quaisquer sondagens nem os seus resultados e o Diário de Notícias utilizou abusivamente este trabalho feito exclusivo para a estação, TVI e para o Rádio Clube. A TVI condena o comportamento jornalístico pouco rigoroso e a falta de ética e de deontologia do Diário de Notícias e reserva-se o direito de acionar judicialmente o jornal Diário de Notícias pelos danos causados com a publicação desta notícia.